Estão aqui muitos professores do Distrito de Lisboa, porque queremos continuar a chamar a atenção para o facto da escola pública estar a sofrer um brutal desinvestimento e isso afeta todo o pessoal docente e todo o pessoal não docente. Afeta-nos porque temos uma sobrecarga enorme de trabalho pela falta de profissionais e faltam profissionais porque essencialmente as nossas carreiras não são valorizadas, não há justiça na recuperação do tempo de serviço. Temos uma avaliação injusta por cotas que impede a progressão na carreira, não só aos professores e educadores, mas também aos assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os psicólogos. Todos nós adoramos os nossos alunos, queremos dar o melhor para que eles sejam boas pessoas, se desenvolvam, aprendam, aprendam também a viver em comunidade e a lutar pelos seus direitos, mas para isso nós temos que ter condições para trabalhar, temos que ter mais colegas e não é isso que está colocado nos últimos 17 anos. Os professores têm lutado e têm perdido, os assistentes operacionais têm lutado e têm perdido porque temos lutado em separado e agora pela primeira vez estamos a fazer história, estamos a unir-nos, a lutar em conjunto e conjuntamente pelo aumento de todos os nossos salários, pelo fim da avaliação injusta e por cotas e pela contagem integral do tempo de serviço, pela recuperação de uma escola que é democrática e que tem em atenção todos os profissionais da educação. Estamos aqui hoje porque temos estado a lutar desde o dia 9 de dezembro e porque continuaremos em crescendo até dia 14 de janeiro, o próximo sábado, em que faremos uma grande marcha pela educação pública, estamos a chamar todos os profissionais da educação, mas também os pais, os alunos e toda a sociedade civil, porque isto é uma luta em defesa da escola pública. Nós queremos ser bons profissionais, queremos fazer o melhor trabalho possível, mas nós não podemos deixar que a escola pública chegue ao mesmo ponto de ruptura que o SNS chegou. Se nós não queremos que as nossas escolas fiquem no estado em que estão os nossos hospitais, nós temos que lutar agora. E não são só os professores, não são só os assistentes operacionais, somos todos. Força, lutar, para o ensino melhorar, força, lutar, para o ensino melhorar, força, lutar, para o ensino melhorar.